A paralisação dos caminhoneiros foi legítima e ao contrário do que tem noticiado a imprensa golpista, alinhada a posição das entidades que representam as indústrias, não é a principal causa da morte de milhões de aves nos últimos dias, nem dos prejuízos que o setor de alimentação vem amargando nos últimos meses. A afirmação é do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação, a CONTAC, Siderley Oliveira, que apoia a mobilização dos caminhoneiros. O dirigente explica que o mercado já vinha enfrentando problemas desde que a Polícia Federal deflagrou a Operação Carne Fraca, em março de 2017, para investigar denúncias de adulteração de produtos comercializados pelos frigoríficos e estabelecimentos. Quem não se lembra da onda de boatos sobre ter papelão na carne consumida pelos brasileiros, questiona Siderley, que considerou a operação da Polícia Federal irresponsável e claramente influenciada pelo mercado estrangeiro. Outro fator que agravou os problemas do setor, continuou o presidente da CONTAC, foi o embargo europeu à carne brasileira. O novo presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, nomeado pelo governo de Michel Temer, após a demissão de Pedro Parente, é mais do mesmo, denunciam os petroleiros. Mesmo com a queda do principal responsável pela atual política de preços da Petrobras, que reajusta o preço do gás de cozinha e dos combustíveis diariamente para pagar os acionistas da empresa, nada parece ter mudado na estatal. O novo presidente, que ocupava o cargo de diretor financeiro, já deu sinais de que a política de preços continuará atrelada ao mercado internacional. Em seu primeiro dia sob comando da estatal, Monteiro aumentou em 2,25% o preço da gasolina nas refinarias. De um dia para o outro, os brasileiros e brasileiras que demonstraram clara insatisfação com os reajustes diários nos preços dos combustíveis durante as greves, viram a gasolina ficar 4 centavos mais cara. Em um mês, o combustível acumula alta de 11,29%. O projeto de privatização da Petrobras está mantido, ignorando as reivindicações do povo, que é o acionista majoritário da empresa, denunciou a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, em nota. Para a FUP, se não alterar a política da estatal, o botijão de gás de cozinha, que teve a maior alta em 15 anos, poderá custar até R$ 100. Valor fora da realidade da população brasileira, criticou a entidade, lembrando que os aumentos sucessivos no valor do gás levaram 1,2 milhão de brasileiros voltar a cozinhar com lenha e carvão em 2017. minutos, retornando ao segundo bloco do Paralelo 30, dessa quinta, 14 de junho, ouvimos aí Guento com o MC Pérola Negra, retornando ao segundo bloco com ela aqui, falando sobre música, falando, falando, e é para falar mesmo, aqui é para falar mesmo, para falar e para para, enfim, dar o enfoque que tu quiser, tá? E a gente falava, antes de ir para o intervalo, tanto de como surgiu a história cruzada, como dessa loucura, assim, da correria da produção do videoclipe, né? Não sei se tu quer dar seguimento do... Quando tu falou que deu exatamente dois minutos e meio, né? Isso. De imagem, era o tempo exato que precisava, de fato, que tinha música. É, a gente, a ideia inicial foi fazer um loop, né, que eu aprendi agora, sem falar termos técnicos de cinema. Então, na verdade, a ideia era a gente fazer um vídeo de 30 segundos e esse vídeo se repetir, porque não era para ser um clipe, entendeu? O clipe ia vir carregado de uma história, de uma coisa diferente. E aí, quando a gente viu, tinha fechado o tempo exato do clipe, né? E aí, eu falei, bom, vamos fazer o quê? Vamos seguir, a gente seguiu. Só que a grande questão foi que a gente teve dois dias de produção, porque a gente ficou, eu e o Cassiano, montando roteiro e tudo mais, correndo atrás de equipamento, porque a gente não tinha grana para fazer nada e a gente queria botar coisas diferentes. A gente chegou aí numa floricultura, porque tem umas partes que eu uso mais flores. Ah, falou R$25,00. Eu falei, moço, eu boto seu nome lá no agradecimento. E ele, não, não sei o quê. A gente chorando desconto para as pessoas, pedindo as coisas, assim, né? Até que a gente conseguiu fazer. E, assim, num momento de... Por acaso, encontrei uma menina que acompanha muito o meu trabalho, que é a Juliana, e ela pegou e se ofereceu para ajudar, né? Eu falei, beleza, a gente precisa de ajuda. Quando veio, ela apareceu com mais duas pessoas que tinham noção e trabalhavam de produção visual. Oh, que legal! Então, tipo, era uma coisa que era para existir, né? A gente não tinha estúdio, não tinha onde fazer. Aí, a gente pegou a parede, olhou para o lado, olhou para o outro, viu que a parede do quarto do meu amigo era amarela e falou, vamos usar essa parede. Esse aqui. Tiramos tudo do quarto. A iluminação foi caixa de papelão com papel alumínio e lâmpada. Foi o que fez o clipe existir, assim, né? E ficou esteticamente muito maneiro. É um clipe que está carregado de conceito mesmo, né? Ele demonstra justamente a evolução que eu falo na música. A gente procurou manter isso no clipe também. E a gente conseguiu gravar o clipe em 16 horas, produzindo em dois dias. Ah, que intenso, né? Foi uma correria, foi. Bastante intenso. Mas o resultado vai ser incrível. Eu acredito que as pessoas vão gostar também. Se não gostar, só lamenta isso aí. Entendeu? Segura. Mas... Ah, que bacana, que bacana. Estou bem orgulhosa mesmo, assim, do que a gente conseguiu, né? E com poucas coisas, é isso, né? A gente, a união faz sempre a força, né? Encontrando as pessoas certas para somar contigo. As coisas acontecem. E eu acho que o clipe, ele tinha que ser isso mesmo que ele está hoje, né? Não tem o nível de produção que tem no Guento, mas tem uma produção bem legal, assim. Tá. E falando sobre a questão tanto do lançamento do clipe, mas também das histórias que tu sempre traz, seja nessa música ou nas outras, né? Mas sempre refletindo sobre a questão da vivência social de negros e negras. Fiquei pensando também, aí tu trouxe, né, ali da história cruzada, dos filhos, do filho, né? Isso. Da personagem que foi enviado para a guerra, para morrer. Lembrei também da história daqui, né? Sim. Da grande guerra, aí o nosso hino que traz povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Que grande absurdo. E a gente está sempre desconstruindo. Sim. E sempre contando a história de verdade, que, na verdade, os negros foram mandados para morrer também. E aí fiquei pensando também na história de uma mãe negra que não tem tempo de cuidar do seu filho em função de cuidar da casa e do filho da família branca, que ainda acontece hoje, né, Pérola? É uma realidade que só se repete. É isso, assim, porque Histórias Cruzadas, o filme lá é de, não lembro, 30, 50. Isso, é bem... É um filme antigo, de décadas atrás. E agora, a gente pensa no agora, 2018, a gente vê que tem ainda muito dessa realidade hoje em dia. Sim, com certeza. Eu estava vendo, acho que foi segunda-feira, não tenho certeza, mas teve um evento do Reforce aqui no Campus Rio Grande do IFE, onde apresentaram um documentário e falando do empoderamento feminino, que as mulheres realmente reivindicaram o espaço de sair para trabalhar, mas que, em contrapartida, chamaram mulheres negras para cuidar das suas casas, porque os homens não voltaram para dentro de casa. Sim. As mulheres foram trabalhar, os homens já estavam fora de casa trabalhando e alguém, então, teria que vir para casa cuidar de filhos ou da casa, vem a mulher negra. Então, a música que você faz, que você traz, ela é muito real, muito recente, muito atual. Muito atual, e justamente foi isso que me fez querer gravar ela com a fome de que ela precisava ser ouvida, porque, por mais que ela tenha uma referência... Na verdade, eu coloquei o nome porque a inspiração veio do filme, mas é uma realidade, muito atual, infelizmente, as mulheres negras. Porque, assim, as pessoas confundam para mim, né? Não que eu dê ouvidos, porque, na verdade, é muito comum da maioria dos homens vir cobrar das mulheres do rap, que, ai, vocês estão sempre falando a mesma coisa, como eu já ouvi que eu, de Pérola Negra, tenho várias, né? Mas eu acho que cada um tem a sua história, e é o que eu costumo dizer, né? Tipo, todo mundo sabe contar uma história, agora, o que dá vida à imaginação é um bom contador de histórias, né? Então, não quer dizer que a minha história não precisa ser ouvida só porque tem várias outras pessoas falando. Pelo contrário, né? É mais um motivo para que as pessoas ouçam, porque é sinal de que tem realmente alguma coisa errada, né? E eu estou sempre trazendo isso de... Dessa vivência dos negros, porque eu sinto essa carência, né? Eu, não só no rap, por exemplo, muitas mulheres no rap nacional, hoje em dia, são mulheres brancas, são mulheres padronizadas, são mulheres que, na verdade, estão dispostas a cantar o que o homem quer ouvir. Então, ainda assim, mesmo existindo mulheres no espaço do rap, a gente ainda tem a carência de mulheres que representam as mulheres negras, né? E eu fico muito feliz de ver que o meu público não se... ele se mistura, porque eu tenho muitas mulheres brancas que se sentem motivadas por mim, e não só porque eu falo sobre a minha vivência de mulher negra, mas porque elas entendem que, de alguma forma, assim como o Marco Coex, Martin Luther King aceitaram andar lado a lado com os brancos em prol de uma luta que realmente existe, né? Porque, por exemplo, se eu estivesse na Argentina, eu, mesmo sem ser argentina, eu comemoraria junto com elas, porque foi uma vitória feminina, né? Claro. Então, eu vejo muita importância a gente poder... eu tenho que falar isso, né? Eu tenho que demonstrar nas minhas músicas essa vivência negra, porque ainda não existe ainda não é falado. Aquele programa Saia Justa da GNT tem a Gabi Amarantos, a única negra, e sempre vai ter uma única só negra ali, né? E uma vez elas estavam falando sobre isso num vídeo de uma mãe que chora porque a filha dela sofre a solidão da mulher negra. E aí a Gabi falou que ela estava muito cansada de ter esse discurso político, de ter que falar sobre a sobrevivência de mulheres negras, sendo que eu não sou fã dela, não acompanho o trabalho dela, mas não lembro de algum momento ela pronunciar isso de alguma forma protestante, ela sendo mulher negra. E aí a Monique, que também faz parte do programa, chegou e falou pra ela, era engraçado que eu nunca ouvi esse tipo de coisa. Se não é agora, se não é vocês me dizendo, se não é vocês botando no programa esse vídeo, eu não ia saber que existia isso. Então, ou seja, por mais que as pessoas ainda estejam saturadas de ouvir, ainda tem gente que não ouviu. Tem. E é uma pessoa que trabalha com mídia, é uma pessoa que tem o acesso ligado diretamente com os internautas, trabalha inclusive com uma mulher negra. E o mais legal desse dia do programa foi que elas tinham o chamado de uma monge. Não que a monge também sirva de muito exemplo, porque pra mim, monge é a monge, não gosta de ficar vendendo livro, vai pra programa vender livro, ela gosta de dinheiro. Monge não gosta de... Não entendi, mas tudo bem. Aí, mas eu falei, tá, vamos ouvir a monge. Aí a monge falou. Não deixa a monge falar. Né? Vamos ouvir. Ela foi vender o livro dela, mas pra mim, monge não gosta nem de dinheiro, não entendi nada. Aí eu peguei e fiquei prestando atenção. E ela, uma monge branca, né, falou, engraçado que... Porque todas as mulheres começaram a chorar, aquela coisa toda. E ela pegou e falou assim, se as pessoas conseguissem entender e ter a consciência do que elas fazem, a gente não estaria vivenciando isso. Pra começar, que nesse programa, já que todas vocês se sentiram, de certa forma, culpadas e se sentiram mal por ver isso, tinha que começar a ter cinco mulheres negras e uma branca. Todo mundo ficou, tipo... Né? E eu achei aquilo ali. Eu falei, pô, precisou uma monge, né, que não tem nada a ver com a vivência dela, isso, trazer uma coisa que nem mesmo a Gabi Amarante teve coragem de dizer. Nem a Thaís Araújo teve coragem de dizer, né? São mulheres negras, são mulheres que trabalham com mídia. Pra mim, sempre existiu o mordomo da casa... o negro da casa e o negro da senzala. Ela sempre vai... infelizmente, a gente ainda vive essa diferença racial entre nós mesmos, né? Mas não quer dizer que quanto mais ser falado, quanto mais você expressar a verdade na música, a verdade nas coisas que você diz, não vai trazer o resultado, né? Porque a gente vive um momento que a gente precisa evoluir, né? Não só como pessoas, mas a gente precisa evoluir como política, a gente precisa evoluir como... cidadões, a gente precisa evoluir espiritualmente, porque não adianta nada você se achar melhor que o corrupto, só porque ele rouba, e você pensou em roubar. O que vale sempre é a intenção, né? O ditado já diz. Então, a gente precisa crescer, de alguma forma. E uma coisa que me revolta bastante é perceber isso, entendeu? A gente vê todos os outros países evoluindo, todos os outros países... Porque eu vi uma foto das mulheres na Argentina, gente, aquilo ali era um mar de mulheres. Quando foi que a gente teve um protesto de tamanha União no Brasil? Quando foi que a gente teve um protesto de tamanha União em Rio Grande? A gente ainda tem lugares que... Eu dei uma entrevista agora para o jornal, né? Que, inclusive, vai sair o edital sábado. Ah, que legal! Entendeu? Entendeu? Aí eu dei uma entrevista para o jornal e eu falei justamente isso, que a moça me perguntou. Qual é a... Você sente que aqui a música em Rio Grande, o que você pensa da conservação e tal? E eu falei para ela, eu falei, cara, eu acho muito maneiro. A gente está vivendo tudo o que a gente está vivendo e ainda existiu um Estado no Brasil que consiga conservar as suas origens, né? Mas, para você ver, é uma coisa que é elitizada. Porque o gaúcho, ele consegue conservar as suas origens na música gaúcha, na roupa de... Na forma como se veste e tudo mais. Mas o negro, ele não pode ter as suas raízes atualmente, né? Ele não pode trazer... Ele não pode conservar as suas raízes. Porque existe a intolerância religiosa, existe a intolerância racial, né? Cultural, inclusive, do negro, da negra. Sim, né? Existe a apropriação e tudo mais. Porque eu, sendo carioca, quando cheguei aqui, que eu comecei a querer cobrar das pessoas uma visão diferente, sempre foi colocado para mim que eu não podia falar nada porque eu era de fora. Nossa, mas que grande absurdo, gente. E aí vem tudo isso que a gente fica pensando assim, cara, a gente está sempre andando para trás, sempre andando para trás. Porque isso é... Desculpa até te interromper, mas fico pensando aqui, né? Ah, tu não pode falar nada porque tu é de fora, né? Ah, bom, tu não pode falar nada porque tu é mulher. Tu não pode falar nada porque tu é jovem. Então, vai... O padrão, a norma é ir sempre desconstruindo e deslegitimando o teu lugar de fala, o teu direito de te expressar, para que realmente tu ache que, bom, realmente não tem esse direito, melhor eu não me expressar, não sou daqui, eu sou mulher, eu sou muito jovem. Sempre tem lá algum argumento para, entre aspas, desculpar tu não teres o direito de cobrar ou de questionar, que é um grande absurdo, né? Com certeza. E assim, a questão da... Igual esse programa do Bial, né? Eu não gosto da Globo, mas eu gosto de ver as palhaçadas que ela faz para eu poder ficar... Ah, fala sério. Mas aí eu vi esse programa do Bial, que foi o Emicida, que foi o Hélio, que foi a professora lá em PHD e física mais alto, todos negros, né? Com o poder de fala, com um conhecimento intelectual muito bom, né? Nível alto. E todos eles ficaram falando assim, né? Ah, porque todo mundo já sabe que o negro sabe cantar muito bem, todo mundo já sabe que o negro joga muito bem. Mas a gente não é só isso. Concordo. Realmente, a gente precisa invadir muito mais espaço. Mas aí ele caga tudo quando ele fala a questão do estudo. Porque não é que não seja importante estudar, mas a gente vai ter conhecimento dos nossos direitos estudando no Brasil? Não, né? Porque eu vivenciei todas as minhas frustrações até eu ser mulher e saber lidar com as consequências. E, primeiro lugar, ainda aprender a lidar com a vida, porque ninguém nunca baixou a cabeça para mim. E tinha professor formado, e tinha aluno com grana, tinha aluno sem grana, e todo mundo ainda achava que era melhor do que eu, como ainda acham que é melhor do que as pessoas. Então, você pensa assim, né? A gente vive uma parada que é totalmente eletizada. E que, enquanto existir a diferença social e econômica, a gente vai viver isso. Não adianta. Se todo mundo tiver o mesmo pedaço de bolo que for satisfatório para todo mundo, a gente vai poder conseguir entender que isso é o suficiente. Porque eu vejo, hoje em dia, as pessoas terem vergonha, por exemplo, de ter a luz cortada. Ah, sim. Entendeu? Enquanto eu me revolto por ter a luz cortada, porque eu vejo que não tenho condições financeiras de manter um valor para ter uma luz na minha casa. E isso não é culpa minha. E não é motivo de vergonha. De vergonha. Porque, acho que, inclusive, a gente é vitimizado justamente da situação, porque eles colocam a gente nessa situação de constrangimento enquanto não tem constrangimento nenhum. As pessoas têm vergonha de ser pobre, enquanto quem no Brasil é rico, que, para mim, quem é rico está bem de vida e nem está morando aqui. Porque só mora aqui, só os políticos, né? E quem deveria, penso eu, quem deveria ter vergonha de alguma coisa, de fato, é quem é rico. Sim, com certeza, de ver tudo, né? Porque se alguém souber que existe alguma forma de enriquecer sem prejudicar os outros, me conta. Sim, com certeza. Uma forma justa de enriquecer socialmente, porque não há justiça, não tem justiça social. Quem é ser rica, esbanjar e ter dinheiro para botar fora e tu ter a luz da tua casa cortada. Não existe justiça nisso. Não, e a gente vê isso muito claro na manifestação dos caminhoneiros, né? Que é onde a população rio-grandina simplesmente a maioria das pessoas pegaram e não ligaram para o que estava acontecendo, né? E isso foi, gente, pelo amor de Deus, a minha vontade é de pegar e falar Cara, eu não tenho caminhão, mas posso chegar junto? Porque é isso, entendeu? A gente viveu a maior revolução que a gente poderia ter vivido se todo brasileiro, se todo rio-grandino tivesse comprado a briga, entendeu? Aí a gente vive isso e chega depois que acabou a manifestação, ninguém fala mais nada, mas o ônibus ainda é 3,70, a galera ainda tem que andar em condição lotada num lugar que você pega... Porque eu moro longe, eu moro passando trevo, né? Mas eu não levo nem 40 minutos para chegar no centro e eu tenho que pagar 3,70 por um conforto que nem existe porque você vê que o trabalhador mesmo passa perrengue por conta disso, desses 3,70, né? Eu vejo que as pessoas têm que ficar contando moeda ou pedir as coisas para os outros. Quantas gente na internet, no Rio Grande Atento, fica pedindo doações, oportunidade de emprego, né? E não consegue isso, né? E as pessoas, em vez de comprar essa briga que a gente podia ter revolucionado e mudado o mundo com esses caminhoneiros. Porque, na verdade, o que eles fizeram é que ninguém tem coragem de fazer. E o mundo precisa mudar sim, né? Tirando o pirulito da boca. E justamente por ver esse potencial, teve um outro movimento que se juntou com eles, né? E aí se apropriou do movimento. E aí vinha pedindo uma intervenção militar, vinha fazendo uma... Pois é. Olha, essa gente, vou te dizer uma coisa pra vocês. Tudo maluco, fugiu do hospício, entendeu? Tá todo mundo sem plano de saúde, querendo vaguinha, que eu sei, e aí fica dando de maluco, ah, intervenção militar. Aí escateia o SUS, aí não tem dinheiro pra plano de saúde, aí fica aí pedindo intervenção militar. Isso daí faz tudo parte de um plano. Pois é. Tinha louca. Faz sério. Por favor. Olha aqui, 11h59. Adoro ouvir ela. É um baita clima também. Então, e fala um monte de coisa que a gente precisa ouvir e precisa seguir ouvindo, tá? Então, por isso que a gente te quer sempre mais vezes por aqui. Ah, que bom. E domingo, que horas é o lançamento? Gente, não lembro. Ai, para, para que deu... Ó, eu acho que vai ser sete horas, sete e meia. Por favor, vou dar sete da noite. Mas aí a galera acompanha na rede social que a gente está fazendo. Inclusive, quem quiser divulgar, entra na minha rede social e tem contato comigo para a gente unir força, porque a mana aqui não tem dinheiro para estar impulsionando as coisas. Isso aí. Precisamos atingir o máximo de pessoas. Perguntei até porque o Paralelo tem a página no Face e a gente pode, daqui a pouco uma parceria vai lançar ali na tua página. A gente lança na página do Paralelo e aí fazemos uma grande parceria. Arrasou isso aí. Tá? Acho que é uma ótima. Então é isso, gente. Domingo tem o lançamento de História Cruzada, MC Pérola Negra, nessa grande parceria aí com uma galera afim de fazer a coisa acontecer. Sim, dia 30 também. Tá, gente? Vou estar chegando lá no Ed Rock, na Move. Vamos colar todo mundo. Vai ter uma galera pesada do rap. Vai ser muito bom. E obrigada pelo convite, pessoal. É muito bom passar amanhã com vocês. Ainda mais aqui que tá quentinho. Tá, que tá bom. A gente que agradece, viu? E amanhã, então, é sexta-feira. A gente tem o Política e Sociedade, que fizemos a grande troca aí com o Cristiano Angel e Gilberto Oliveira. Então, sexta, amanhã, é Política e Sociedade com o Cristiano Angel pra encerrar a nossa semana. E hoje, às 11 da noite, tem a reprise deste programa na FurcTV, canal 15 da NET. e acredito que também esteja sendo transmitido pelo furcTV.furg.br no streaming da TV pela internet. Tá bem? Amanhã, às 11 horas, a gente se encontra de novo. Uma ótima tarde a todas e todos. E aí Arriba! 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 Legenda por Sônia Ruberti